Invictus do Titanfall, só queria deixar isso aí no ar, nunca perdemos. Quem vai tirar, quem vai tirar essa visibilidade da gente? Vai ser agora? Eu tô com o piloto errado! Ah, acho que eu tô com o piloto errado. Fica, essa arma aqui é pícara, não? Cadê você? Olha o Drizzy aqui, uuuuh! Belo Hulk, Drizzy. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Eu nunca acertei, vamos. Ah, eu tô com outro equipamento, mano, eu não tô com o Hulk. Ah, mas funciona essa porra, tem que ver a parede. Olha os caras lá no fundo, já. Tem inimigo lá no fundo pela esquerda. Ih, já chegou aqui tomando, já, ó. Aqueles big maus, pô. Porra, vamos usar de um sniper aqui, fusão. Eu tô com 20 coins pra comprar um, mas eu tô melhor. Tô levando tiro, tô levando tiro, tô levando tiro. Corre, 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 corre. Nossa, escapei, graças ao meu pedal. Ô, mano, vocês vão me beijar. O Cauê só fala disso, né, mano? É muito colírio. Como, como, como conquistar o gato? Ó, os caras dando a volta, Drizzy. É muito colírio. Que otário. Aposto que você tem capa de revista da Caprich, Cauê. Mano, para. Você não tem. Já tirou foto pra Caprich? Já saiu no Caprich? Não dá uma verdade pra mim. Eu já saí na... Na capa da só uma mentira. Ô, roloco, que de graça. Na capa do quê? Na capa do quê? Agora termina. Agora eu quero ver se é a marcha mesmo. Ô, mano, eu não tô entendendo que o Drizzy joga... Nossa, ele é muito batatão, tio. Na moral. Filho, matei todo mundo, né? Errei um tiro. Drizzy, alguém tirou em você, Drizzy? Pode ir, pode ir, pode ir. Tem não. Tiozinho, cara tá me dando barra no chão, hein. Ah, meu Deus do céu! Ai, caralho. Eu não peguei tudo pra dar pulga. Nossa, socorro, como eu preciso de um mouse de um teclado. Mano do céu. Caralho, o Hulk bugou. Joguei granada em mim mesmo. Meu Deus do céu, esse jogo. GG. Bugou, mano. Meu Hulk não soltava nunca mais. Ah, mano. Porra, perdi todo o bônus. Ah, eu tava com bônus mó legal de dinheiro. Eu tava com 120 dinheiros. Dinheiros. Trouxa. Ah, não vou morrer de mal. Nossa, mano. Morrer agora, meu Deus do céu, por muita sorte. Ah, mano. Mas tinha um cara... Só do Hulk, demônio. Eu não conheço o mapa desse jogo. Que desespero. Desespero. Ih... O silêncio audível já morreu já. Às vezes o lag fode, né? Atirei muito primeiro. Não, não pode ser. Não pode ser! Tá passando mal aí, Pati? Eu tô quase quebrando esse controle aqui. Nossa, que ódio. Ah, filhão. É jump shot, porque meu controle tem pedals. Meu controle tem pedals. Meu comando é... Não, não, não. Tem pedals. Ah, sério que o cara tá caminhando lá em cima da torre, mano? Nossa, que risco. Pera aí, pô. Eu vou te comer agora. A auto-mira dessa porra só não funciona comigo, velho. É um negócio incrível. Não, a auto-mira? Porra, a auto-mira boladíssima. Só não morte, né? Não sei, porque a N-Way comigo não funciona essa porra, não. Minha mira não crava em ninguém nessa bolseta. Ó, liberou o banco. Liberou? Queria tentar pegar os caras de supervinho lá no banco deles, mano. Vamos ver se eu consigo essa porra. Vamos ser o sem-mãe do caralho, aí. Ah, tomei no meu cu. Tomei no meu cu. Caralho, cara, tá de taisa já. Eu sei que eu tava bem. Meu taisa falta de 300%. Ah, filhão. Mas filhão. Olha, mano. Não é possível. Impossível. Deixa eu trocar com essa porra aqui. Sniper. Cansei. Não aprendi. Ó, tem mais um bounty incoming. Tem bateria já, esse filme. Só vai ganhar uma granadinha de presente, né, filhão? Aqui, ó. Granadinha pra você aqui, ó. Ela nacionaliza assim, ó. Ó, não deu nem pro cheiro. Boa, Drizinho. Boa, Drizinho. Tá arrependido, Jorge. Que eu peguei esse cara aqui. Pronto, eu ainda coloquei a bateria pro amigão lá, porra. Vou puxar meu taita agora, só pro... Eu mereço, não mereço? Bilada. Sumran de pau mole. Pô, só pra saber, o FPS tá bem do jogo aí, ou ainda tá bem instável? Tô no primeiro. Também não tem nada. É uma areninha colorida. Deixa eu passar isso aqui. Não aprendi de ser assim, ó. Opa, tipo, agora só tenho que aceitar. Me fala uma análise. Tá melhor que o primeiro? Tá igual o primeiro. É, é o primeiro com mais coisa. Ah, tem um pouquinho mais de elemento. Era um jogo um pouquinho mais complexo, mas é igualzinho. Então, galera, aí, ó. Depositei muito dinheiro. Olha a diferença, mano. Nosso banco, banco dos caras. Não é isso, galera. O Drezze tentou, né? Você tá carregando, querido. O Batif falou, então... Fala, daí. A galera perguntou se é qualquer diferença. É melhor que... Ó, teve gente que perguntou se é melhor que BF e COD. Não, né? Nunca será. É um jogo, mas é um jogo totalmente diferente também. É, é completamente diferente. Querendo ou não, o COD e BF também, se for ver, é totalmente diferente. É, os dois são diferentes, caramba. É, mas o COD e BF ainda tentam disputar alguma coisa, né? Esse aqui não tá tentando disputar nada, não. Ó, essa porra aqui é muito melhor. Nossa, eu tô jogando muito mal essa, mano. Muito mal. Tá me dando agonia. Ah, mano. Eu tô pegando as wave aqui, mano. Acho que você não tá jogando mal, só que você tá jogando natural. Tô jogando nível K.O.E. hoje. Nossa, é um grosso. Ai, grosso. Grosso. É um grosso. Tô com 100 dólares já formando uma wave aqui. Vou pisar em você. Eu quero um mouse e um teclado. Vou pisar em você também, vem cá, vem cá. Mas tenho que aceitar. Vai ser uma batatinha. Cisão é lógico, doente. Vai, Driss. Vai, Driss. Esmaga todo mundo nessa porra. Chegou Tyson, chegou Tyson. Tá em você aqui também, ó. Ih, não dá nem pra... Mano, eu fiz a... Joga na sua cara aqui, ó. Nossa. Ô, Ratão, bora eu tentar tampar o Ratão. Eu não sei, mano. Por que você não vem, Ratão? É porque eu... Vocês são mais importantes do que eu. Ainda bem que o Ratão sabe, né? Um monte de gente que não é menos importante que a gente tem também, pô. Boa, Drissinho. Eu vou ficar com você, Drissinho. Eu tô com o meu Titan aqui, mas eu acho que... Bom, vou pegar ele. Vamos pegar o meu Titan. Segura aí, Driss. Sobe nas minhas costas. Sobe nas minhas costas. Não, tá vindo o meu Titan aqui. Eu te lembro. Eu tô pensando em comprar o quê? Será que é bom? Tá pensando em comprar o quê? Bom. Eu já joguei. Cara, quem gosta de FPS curte. Dizem que o multiplayer dele é um dos melhores esse ano, mas... Mas o público mainstream deu uma cagada. Mas dizem que é muito bom. Rodrigo, você vai abandonar a sua... Ih, tem o Titan no nosso banco. É que tem que prender atrás de mim. Você vai lá, chiclete, mano. É o jogo? É, desce. Desce vai lá, balinha, pô. Mas é BTZ dele, não é? Claro. O fato de ser BTZ já dá uma confiancinha, né? Tem que conseguir depositar. Conseguiu? Tô com 114 aqui. Acho que eu vou segurar. Tá BTZ não? Oi? Pô, o cara subiu o meu Titan. O cara subiu o meu Titan. O cara subiu o meu Titan, mano. O Titan, quando ele tá sozinho, ele fica muito fraco. Os caras têm que consertar isso, velho. Os caras subiu o meu Titan ali, e o meu Titan não fez nada. No primeiro, o Titan ficava mó apê quando ficava sem piloto. Mano, fodeu. Olha, é a inteligência do Titan, né? Mas no trailer do jogo, eles mostram o Titan salvando um amigão lá. E o Night Shot no bagulho. Corri igual um... O trailer do Rainbow também mostra um monte de coisa. O que, Ratão? Tem um monte de coisa. Tudo o carro dele tem. O Rainbow Six? O Rainbow Six? O que que teve no Rainbow Six? O Rainbow Six? No Black. O Rainbow Six? Pegar o Noel mais, quase o golfe. Oceano. E o cara fica sumido. Pegar esse Melt aí, mano. Pegar o outro lado. Mano, mas esse Melt é muito forte. Pegar um. Estou com 310 de dinheiro aqui. Não tenho nem dinheiro para entregar. Nossa! Nossa! Mano! Mano! Gravou? Mano! Gravei. Cusão. O cara sabe quando ele está morto, semi-morto assim, que começa a descer uma barrinha? Eu colei no maluco e dei um mili, velho. Eu arranquei o braço do Titan e enfiei ele na cabine do próprio maluco e atirei. É muito foda. Foi uma animação muito louca. Nossa! Foi uma animação muito da hora. Porra, dá para fazer isso? Pô, você já hookou alguém no ar, Patrícia? Não, dá para hookar o inimigo? Dá para hookar o inimigo no ar, mano. Que da hora, ele dá uma boa fora na cara dele. É, rato. Eu estou com cara de EA agora. Pô, é, mano? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vou levantar os contatos aqui. O ratão tem um contato maluco aí, mano. Está cheio de negocinho. Ah, ratão, tem o contato? Quem precisa? É o maluco de sempre, ratão. 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 É assim, é assim. É ele, porra. É assim, todo mundo pegou com ele, caralho. É de sempre. Caralho, na moral. O Zão. O Zão lá da... O Zão? Não. O Zão? O Tiago Onis. O Tiago Onis. É o Tiago Onis. É o Tiago Onis. Nossa, toma moleque. Nossa senhora. Estou morrendo muito para esse bicho aqui. Por que esse sonar, mano? Aí, peguei. Peguei o Reaper. Eu encontrei três bagulho aqui na Wave. Essa Wave é nova. Ih, fodeu, mano. Tem outro Reaper. Está onde? Está na A? Você não. Estou. Estou na A. Tem... Tem... Tem um. Tem um. Ah, tem um. Ae, matei mais um. Titan. 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 Titan vindo. Porra, mano. Eu comecei mal pra cacete nessa parte. Mas agora eu compensei, viado. Estou jogando demais. Estou jogando demais. Estou jogando demais, cara. Poxa, tem um peidinho aqui. É mal. O melee do jogo está muito irado, hein, mano. O melee do jogo está muito irado, hein, mano. Ah, preciso de ajuda. Os caras que estavam me ajudando aqui a meter o pé. A gente ajuda, mano. Ae, final aí. Ae, final aí. Nossa. O maluco já meteu um core ali no bobão. O banco está aí? O banco está aí para depositar ou não? Que burro, o cara foi pra cima do meu tiro. E aí, bati. Boa, garoto. Vamos juntinho, vamos juntinho. Tô em cima de você Trisinho Ah é você? Sou eu, sou eu, sou eu Eu vou proteger você, b**** Proteger-me Tem um sniper aqui onde a gente baixa ele lá Boa, matei um aqui de cima de você, c****** Cadê o banco? Vamos pro banco, vamos pro banco Ganhamos Agora tem que destruir a nave de escada Pô, terminei com o dinheiro no breu aqui Bora, vamos morrer na nave Tem que interceptar aquela nave lá Cadê, cadê? Chegou? Tá onde? Olha o inimigo aqui, olha o inimigo aqui Morreu, morreu, matamos primeiro já Vamos na nave, vamos na nave Ai, ai, tô levando, tô levando Ah, vai cair lá dentro Chegou? Vamos subir ali com o Titan Chegou a nave não? Tem um cara ali, tô vendo, tô vendo Foca, foca na nave Pega, pega, pega... Tô Ah, matamos todos, matamos todos Matamos, nem precisou Caraca, nunca tô perdendo esse jogo não, filho É, tamo invicto ainda Essa eu joguei mal o começo da parte inteira, mas o final valeu, mano Eu dei a finalização do Titan Puta que pariu Que lindo que foi isso Pode ser comprar a Sniper já Vou comprar, vou testar essa foto Quanto custa a Sniper? É Sniper ou é Shorter Aquele 50? Não lembro, acho que é Sniper Personalizando O Titan, o Titan, o Pilot Tô juntando dinheirinhos aqui, bom Tamo indo, mano, deixa o like, é nóis Tchau